Vai que canto, sua deda na dor que ela desce jogando Arro! O paredão já sabe, gato, que as meninas tão dançando No balanço dos meus graves, o povo todo tá gostando Que agora quer todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção, essa é a moça aqui lisinha Vai descer as quatro horas, vai descer a paixão Vamos preparar, um, dois, se prepara, hein Um, dois, três, quatro, vai Vai que canto, vai que canto, vai que canto Vai que canto, vai que canto, vai que canto O paredão na boca, ela desce na boca, desce na boca Vai, vai que canto, vai, vai Vai, vai que canto, vai que canto O paredão na boca, ela desce e olhando Vamos dançar! O paredão já está ligado, e as meninas tão dançando Numa noção de energia só, uma princípio de cadastro Tudo mundo aqui no baile O paredão já está ligado, e as meninas tão dançando Agora quer ver todo mundo, todo mundo Desce até o chão, vai, todos vamos vai Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, seis, três, sai, tá logo Vai, 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 vai Vai ficando, 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 Podendo na boca e ela desce jogando. Oh, beleza! Só um cackeado, vai! Tá gostando, né, caçou? Ei!